Olá meu irmão, obrigado pelo carinho de me receber mais uma vez aí na sua casa através das redes sociais, através do canal, que Deus te abençoe muito, poderosamente, em nome de Jesus, estou aqui mais uma vez para declarar sobre a tua vida, declarar sobre a tua família, sobre o teu trabalho, seu ministério, o seu casamento, enfim, declarar sobre a tua vida toda sorte de bênçãos, de vitórias, eu amo repetir, declarar realmente essa palavra, essa frase, eu te abençoo em nome de Jesus, na verdade quando nós declaramos essa frase, nós estamos em outras palavras dizendo assim para as pessoas, eu te libero para prosperar, eu te abençoo, eu te libero para que você seja feliz, que você seja próspero, que você seja vitorioso em tudo que você fizer, em nome de Jesus Cristo, eu não sei como você está, eu não sei como você se encontra, amado, talvez um pouco triste por conta das circunstâncias, um pouco desanimado até, e eu não vou te condenar, aliás eu não estou aqui para te condenar, Jesus não nos chamou para condenar ninguém, para julgar ninguém, Jesus nos chamou para ser um sal da terra, luz do mundo, pregarmos o evangelho, e o que é o evangelho? O evangelho é a presença de Jesus, é o poder de Jesus, é o ensinar como Jesus enfrentava as lutas e dificuldades, como Jesus falava, como Jesus tratava as pessoas, como Jesus reagiu diante das provações, a gente precisa transmitir essa mensagem, que as pessoas saibam e que você saiba quão grande é o amor de Deus pela sua vida, como Deus te ama, como Deus ama a cada um de nós, sabe irmãos, ele não nos ama porque a gente é certinho, Jesus não ama a mim e a você, porque nós somos certinhos, porque nós somos bonzinhos, porque nós somos, de alguma forma, merecedores, lógico que não, é impossível, por mais que eu tente fazer alguma coisa, seria muito pouco, seria improvável, inimaginável, eu me tornar, pelos meus próprios méritos, merecedor da graça, do perdão e do amor de Deus, mas a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, João 3,16, depois você lê lá, grifa esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho onigênito, para que todo aquele que nele crie, não pereça, mas tenha a vida eterna, eu não sei se você já parou para pensar, na força dessa palavra, no poder dessa palavra, na profundidade dessa palavra, Deus nos amou, como ninguém foi capaz e será capaz de nos amar, porque Deus nos amou de maneira incondicional, ele não procurou em mim e você méritos nenhum, porque ele não sabe que não ia encontrar, por isso que ele envia Jesus, porque quando ele olha para mim e para você, quando ele olha para toda a humanidade, isso é tão interessante, eu costumo dizer que Jesus, ele tem um óculos, e o óculos dele é vermelho, por que vermelho? Porque vermelho é a cor do sangue de Jesus, vermelho simboliza o sangue que Jesus derramou por nós lá na cruz do Calvário, então quando Deus olha para o mundo e para a humanidade, para nós, ele, claro, é apenas uma ilustração para você entender, eu costumo, eu trouxe isso para a minha vida, e Deus, quando ele olha para mim, ele põe o óculos e as lentes vermelhas, o sangue de Jesus, tiram todas as imperfeições, então quando Deus olha para nós, ele não vê um Edilson imperfeito, ele vê um Edilson lavado, purificado, santificado, pelo poder do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, olha que coisa tremenda, por isso, amado e amada, por mais que as circunstâncias estejam gritando, tentando te sufocar, tentando dizer para você, olha, desista, abandone o projeto, abandone os seus sonhos, não vai dar certo, Deus desistiu de você, essas são as falácias do diabo, as estratégias malignas dele, nos desanimar, tentar nos convencer das suas mentiras, do seu engano, são as estratégias que o inimigo usa, tentar fazer a gente olhar para a direita, para a esquerda, se desviar do propósito, mas como o salmista disse, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, coloca diante do Senhor hoje, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, talvez você fez algo que você sentiu claramente que errou, que feriu a santidade de Deus, e posso te contar algo muito interessante? Se você está sentindo vergonha de ter errado, de ter pecado, de ter saído dos caminhos do Senhor, de ter feito o que você fez, então pode se alegrar, sabe por quê? Porque quem faz isso é o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele mostra para a gente que o pecado é algo ruim, e faz a gente sentir nojo do pecado, faz a gente sentir aversão em relação ao pecado, faz a gente se afastar, querer estar longe do pecado, se você está sentindo algo ruim, porque errou, porque pecou, glorifica a Deus, porque quem está fazendo isso na sua vida é, sem dúvida alguma, o Espírito Santo. Então, descansa no Senhor, e o melhor a fazer, amado, é se quebrantar diante de Deus, pedir perdão, peça perdão, Senhor, me perdoa, Pai, porque o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, e o mal que eu não deveria fazer, infelizmente, muitas vezes eu acabo fazendo. Por isso mesmo, Senhor, que eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, e que o Senhor me fortaleça, para que de fé em fé, de glória em glória, eu me torne uma pessoa melhor, e eu seja aperfeiçoado pelo trabalhar das Tuas mãos, pelo agir do Teu Espírito Santo na minha vida. Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Neste exato momento, Aleipe, as filicandas, eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas Deus está mandando dizer para ti assim, amado, que é na palma das Tuas mãos, cada pessoa que assistir esse vídeo vai receber de Deus uma chave de vitória, e vai ter uma experiência radiante, vai sentir algo especial vindo do trono de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer, mas Ele manda dizer para ti assim, que Ele vai te tocar de uma forma sobrenatural, e aquilo que estava afligindo o teu coração vai, de repente, cair por terra. Você vai sentir, novamente, a alegria de viver, sabedoria vai começar a fluir no teu coração, na tua mente. Eu vejo cura, eu vejo Deus trabalhando, abrindo portas, caminhos sendo aplanados. Eu vejo a glória de Deus te tocando, meu irmão, te tocando, minha irmã. Eu vejo anjos do Senhor recebendo ordenança dos céus, e estão agora aí, junto de ti, prontos para te guardar, para te livrar de todo e qualquer embaraço. Então receba e se alegre no Senhor. E diga comigo assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia! Vai lá, mais uma vez, não fica com vergonha, não. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, aposto, eu não posso falar alto aqui porque estou no meu trabalho. Então, ó, lá dentro da sua mente e deixe escorregar o coração. Vai aí, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Toma a aposta da tua vitória, em nome de Jesus. Queridão, queridona, deixa o seu likezinho. Preciso muito que você faça isso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você nos ajuda, se ajuda no nosso trabalho missionário e social, e as nossas crianças de Moçambique, as nossas crianças aqui no Brasil, as famílias que nós cuidamos, para a glória do Senhor. Deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, em nome de Jesus, amado, deixa, me dá esse privilégio, me dá a honra de poder cuidar de você, de ser um intercessor da sua vida. Todos que estão inscritos nos meus canais, todo dia, são alvo das nossas orações. Pode ter certeza disso. Amém? E se você puder, eu te peço mais uma coisinha. Compartilhe esse vídeo. Cada vez que você compartilhar esse vídeo, eu profetizo que será uma bênção. Algo especial da parte de Deus. Na palma das suas mãos. Na tua casa, no teu lar, na tua família, aonde você estiver. Senhor, em nome de Jesus. Esses irmãos e irmãs, ao compartilharem os nossos vídeos, Pai, estão também exercendo a sua fé e a obra missionária. Por isso, que sobre eles repôs o manto de vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Beijão grandão. Abração bem fortão. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais. Tchau.